É muito importante o nosso papel na construção da cooperação de associações, dos diversos segmentos. Nós contribuímos tanto com associações cooperativas, seja na área do artesanato, industrial, por exemplo, uma associação de bondeleiros e assim por diante. E agora nós tivemos a grata surpresa há uns três meses, um pequeno grupo de mototaxistas nos procurou, procurou o SEBRAE, para que nós pudéssemos contribuir com a formação de uma associação que tivesse pelo menos dois pontos muito importantes. Um, para poder ter vez e voz de forma constituída, ou seja, dialogar com os órgãos constituídos, seja o município, seja as polícias do Estado, rodoviária, seja Ministério Público, quando tratar de defender os seus direitos. Mas também, o principal objetivo da associação que hoje está em formação, Marcos, eles querem que o cidadão, seja de Caicó ou o turista que venha a Caicó, possa enxergá-lo como um profissional com um diferencial. É tanto que a primeira decisão que eles tomaram na nossa primeira reunião com eles é que só fazem parte da associação, só farão parte da associação que ainda está em formação e incapacitação, os mototaxistas 100% legalizados. Placa vermelha, concurso, acima de tudo com a moto toda estruturada. Essa foi a primeira decisão. E eles querem que a população de Caicó e o turista que venha a Caicó, quando pensarem em pegar um mototaxi, e veja lá a sua marca, a AMMC, a Associação dos Mototaxistas e Motoboy de Caicó, as pessoas não precisam pensar duas vezes e saibam que estão andando com um mototaxista, que ele tem a confiança, que faz parte de uma entidade que, além de ser organizada, só trabalha pessoas totalmente formalizadas. Como também, o segundo ponto, eles buscam o lazer, tanto para eles como para a sua família. E a defesa da categoria. São os três pontos que norteiam a associação. E isso vem contando com o apoio da própria categoria, ou seja, os mototaxistas estão apoiando a criação dessa associação? Vem, nós tivemos oficiais, três reuniões oficiais, esse é um pequeno grupo que procurou inicialmente. A primeira reunião nós contamos com 14 mototaxistas, todos legalizados, todos oficiais. A segunda, Marcos, você até esteve lá, no primeiro momento, com 29. E a terceira reunião de formação e capacitação foi quinta-feira passada, onde quem esteve conosco capacitando e dialogando, tirando dúvida, foi o comandante da Polícia Rodoviária Estadual Magó Silva Neto, e o nosso comando da PRF. E isso foi muito interessante, que muitos dos mototaxistas que estavam lá, tiveram presente 45 já. Eles nem acreditavam que, pela força do diálogo, ainda no processo de capacitação da formação, recebessem as autoridades máximas, inclusive para fazer perguntas que muitos tinham vontade de 5, 10 anos para fazer as autoridades, e que eles estavam lá. É tanto que foram os convidados, essa reunião de quinta-feira era, as pessoas que foram convidadas e fazem, estão construindo o estatuto da associação, mas foram também outros mototaxistas, que souberam da reunião, e foram e assistiram a reunião. Foi muito interessante a reunião, e essa interação entre os membros que estão formando a associação, e os poderes constituídos com poder de polícia, também de fazer a fiscalização. Eles viram que é possível se ter uma grande parceria dentro da associação. Anja, o que mudará com a chegada dessa associação, pelo menos o serviço de mototaxista? Olha, o serviço de mototaxista, eu acho que vai mudar muitas coisas com essa associação, porque, só para você ver, nas primeiras reuniões eu tenho já empresários, que buscou o SEBRAE, para saber quem eram os membros da associação, para eles poderem fechar a parceria, para a entrega, principalmente à noite. E aí, isso não é uma responsabilidade do SEBRAE indicar. O SEBRAE ajuda a organizar, capacita, ajuda a formar a associação, para que eles possam terem vida longa. Então, a gente passou para a comissão, organizadora da associação, que eles já estão indicando, porque, hoje, muitas pessoas têm medo de pegar um mototaxista, sem saber quem é, se é legal, se não é legal, se está pegando um homem de bem, ou uma mulher de bem. Então, eu acho que, na visão do que eu estou vendo lá, da maneira séria que eles estão trabalhando, para formar a associação, eu acho que eles têm dois pontos muito importantes. As pessoas, quando quiserem pegar um mototax, vão lá buscar, quem está com aquela jaqueta da associação, dos mototaxistas, motoboy, porque, sabe, no mínimo, eles estão pegando uma pessoa que é 100% formalizada. E uma outra grande preocupação que me chamou a atenção, interessante, foi uma solicitação deles, e já tinha sido feita pelo sindicato do Mototax de Caicó, que é, o que o SEBRAE pudesse dar uma palavra, por exemplo, com o próprio governo do Estado, porque, hoje, eu tenho quase 500 mototaxistas, totalmente formalizados, inclusive, com curso. Mas, tem mais 500 que precisam, tem mais 500 que precisam fazer o curso, se ele já tem placa vermelha, ele tem seu colete, mas precisa fazer o curso, que custa caro, e é um dos itens para você ser legal como mototaxista. Foi uma das primeiras solicitações dessa comissão, que nós pudéssemos conversar com membros do governo, e eu fiz isso com o Hudson, agora que estava no sábado, pedindo a ele que tenha um requerimento da Câmara de Caicó, aprovado, solicitando para permanecer um instrutor que vem aqui há mais de anos, treinando os mototaxistas, para que as pessoas que ainda não estão formal, possam serem formal. Eu achei isso uma iniciativa muito importante do grupo, porque eles não estão preocupados, eles já são formal, mas eles estão preocupados também com a possibilidade dos irmãos mototaxistas que sustentam a sua família que se tornem formal também. O grande exemplo da associação é mostrar que é possível você ser 100% formal, lutar pelos seus direitos, e não precisa ser clandestino. Eu acho que esse é um exemplo muito positivo dos membros da associação. No outro caso, Marcos, ele poderia estar se preocupando só com eles, mas ele se preocupa com aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estar de 100% formalizado. No momento em que um grupo de mototaxistas desejam criar uma associação e procuram, por exemplo, órgãos como o SEBRAE, como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Estadual, isso mostra que eles estão preocupados também em criar uma associação que seja consolidada, principalmente nessa questão legal? Eles querem uma associação 100% legal, assim como eles que estão constituindo 100% legal. E eles querem dar o exemplo para os outros que ainda não tiveram a oportunidade que possa se tornar legal, que é um caminho mais curto, com sua previdência e com tudo mais. Isso é. E eles vão nascer, pelo menos, do que depender da orientação que estão recebendo do SEBRAE e dos parceiros que estão vindo, vieram agora os membros do Poder de Polícia, mas virão os outros, virão o Ministério Público, virão o Prefeito, os secretários que têm a responsabilidade de realmente organizar o Poder de Polícia, num caso como esse, de organizar um segmento como esse, é da Prefeitura, é das polícias, e não é responsabilidade dos informais da associação, Marcos. A associação tem sua responsabilidade de organizar, defender os seus direitos, mas responsabilidade de fiscalizar não é da associação, é da Prefeitura, é dos poderes constituídos que vão cobrar e que vão fiscalizar. Quando é que essa associação vai ser totalmente criada? Bom, você está falando quando é que eles vão ter estatutos registrados, nós tivemos já a reunião para discutir os temas do estatuto, eles continuam no processo de capacitação, eu acredito que dentro dos 15 dias o estatuto vai estar consolidado com ata, o cartório já deu a primeira, já fez a primeira análise, já sugeriu algumas alterações importantes no estatuto deles, até quarta-feira a comissão, os membros que são mototaxistas 100% formais tem que procurar o Sebrae para entregar os dados para se analisar, a ideia deles é começarem com 50, 60 mototaxistas totalmente formalizado e eles já mostraram força em dois pontos e respeito, porque pelo menos eu nunca tinha visto a não ser num período crítico da associação 50 mototaxistas totalmente formalizado buscando se organizar para trabalhar em conjunto dentro da categoria. Eu acredito que dentro de 15, 30 dias os estatutos deles devem estar saindo de cartório e eles farão o lançamento e eles vão fazer o seu trabalho de divulgação para que as pessoas saibam que possam estar pegando um mototaxi da associação dos mototaxistas motoboy de Caicó que é uma pessoa legal e que tem uma responsabilidade muito grande com a vida deles e do passageiro. Agora, para participar da associação a principal condição é que seja legalizado. Bom, que seja legalizado 100%. E aí, não é procurando o Sebrae que o nosso Zival Mototaxista que já tem quase 500 totalmente legalizados em Caicó. Caicó já tem quase 500 totalmente legalizados e nós temos mais 500 que precisam do curso. E aí, nós fazemos um apelo ao governo do estado eu falei com o secretário Hudson, que é do Ceridó a cidade do Rio Grande do Norte todinho que precisa desse apoio de manter o curso que já vem sendo feito em parceria com a prefeitura há mais de um ano manter pelo menos mais um ano, Marcos. São poucas empresas em Caicó que tem 100 empregos e nós estamos falando de legalizar mais 500 mototaxistas em um ano que custa mais de 300 reais o curso. Então, essa seria uma grande participação do governo do estado. E, para concluir essa parte as pessoas que estão nos ouvindo que é interessado e quer participar tem que procurar a comissão da associação a comissão organizadora porque tem chegado algumas pessoas do SEBRAE eu quero participar da associação o SEBRAE não pode convidar ninguém para fazer parte da associação o SEBRAE ajuda a capacitar a treinar e fazer com que eles andem bem quem tem que decidir quem entra na associação e ajustar é a comissão Zé Vale e outros membros que fazem parte da comissão eu não posso como SEBRAE convidar ninguém e se chegar no SEBRAE e dizer não, eu vou participar não é o SEBRAE que decide isso é a comissão dos mototaxistas que a associação é dos mototaxistas não é do SEBRAE o SEBRAE dá apoio Só para finalizar Rangel então a competência de fiscalizar porque se legaliza quem quiser agora vai ter carcaço claro com as consequências agora a competência de fiscalizar por exemplo o uso irregular da profissão não compete à associação não compete e não é papel deles e foi a primeira coisa que nós discutimos nem compete à associação nem compete ao SEBRAE que está ajudando a gente a organizar essa competência é do município o principal competente em fiscalizar da polícia de trânsito quando pegar irregular da polícia rodoviária a associação dos mototaxistas não é para estar fiscalizando eu acho que o papel dele em tentar ajudar os colegas que ainda não se regularizaram esse é um papel nobre da associação e eles estão fazendo a sua parte e o SEBRAE vai orientar eles terem uma associação que realmente possa representá-lo e representá-lo muito bem e reconhecer que a profissão de mototaxi é uma da profissão hoje de transporte em Caicó das mais importantes junto com o taxista e junto com os micro-ondos também que faz a linha não existe que a gente